E os três requerimentos de CPIs, onde foram parar? Ontem nós tivemos um capítulo importante disso na Câmara, preste atenção. O Domingos Eis explicou ontem que os três requerimentos que podem andar concomitantemente, simultaneamente na Câmara, já foram preenchidos pela oposição. E um deles, segundo o regimento, artigo 91, precisava logo passar pelo crivo da maioria absoluta. Dez variadores. Você sabe que a situação só tem sete, né? A oposição escolheu, coloca o requerimento para investigar os gastos do PNAE. PNAE é Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eu pego 30% da verba de alimentação escolar da educação e compro alimentos direto de agricultores familiares. Essa CPI queria investigar como é que está sendo feito isso, se é com licitação, sem licitação. Votou-se no plenário e a maioria absoluta, que é do lado do prefeito, disse, ó, enterra. Acabou CPI do PNAE. Restam quais? Restam duas. CPI da saúde e a CPI que quer mais transparência no portal da transparência, que quer saber o que já foi feito com 120 milhões, que quer saber como é esse contrato de 27 milhões entre a Prefeitura de Codó e a empresa União Serviços Limitada. Essa empresa é a que vai cuidar de exaladoras e vigias. Já está cuidando. E ontem, o que aconteceu? O presidente da Câmara sentou em cima de um parecer jurídico que já foi emitido para essa CPI da saúde. O parecer é contrário, obviamente, mas o presidente tem a prerrogativa de sentar, olhar, estudar e dizer, eu concordo com esse parecer, ou seja, essa CPI realmente não tem fundamento nenhum, não tem fato determinado. Ou dizer, eu não concordo com esse parecer, ela tem sim fundamento e eu vou colocar para andar. O resultado, senhoras e senhores, parou bem aí a história das CPIs. Uma enterrada, a CPI do PNAE, tem duas ainda tramitando. Minha opinião, não vai para lugar nenhum, nenhuma delas. Se a situação que tem maioria absoluta, 10, quiser, coloca uma CPI para andar, a hora que eles quiserem contra o Nagib, contra, sabe, Biné, contra Zito, quem eles escolherem, eles arrebentam. A situação não. A situação acabou criando um fato e criando a possibilidade também de lascarem o Nagib. É só isso. Na prática, foi apenas isso que ocorreu. Outra coisa, resultado dessas CPIs. Os vereadores da situação estão se dando super bem. Se eles pedirem, eu quero um avião, o prefeito está se virando para dar um avião. Eu quero 50 dias em Fernando de Noronha. Estou brincando, mas é isso. O que os caras estão pedindo, o prefeito está sujeitando. E aí, fazendo esse troca-troca, tira não sei de quem, pata na secretaria, tal, 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 tudo para não perder os que ele tem, para que ele não perca a maioria e para que, obviamente, ele mantenha essas CPIs todas enterradas e crie a que ele quiser contra quem ele quiser. No final, nenhum cidadão de Codó, por meio dessas CPIs, saberá nada sobre esse governo que gosta de esconder o que faz. Essa é a realidade. O resto é borogadão.